Povo abençoado do Brasil, que vergonha, Bolsonaro inelegível, por quê? Crime de opinião não é previsto, porque ele fez críticas ao processo eleitoral, querendo o aperfeiçoamento dele, porque criticou ministros do TSE e do STF, porque fez críticas à santa, imaculada, idolatrada, intocável urna eletrônica, porque reuniu embaixadores para falar sobre isso, aberto, que ele tem direito, Hã? Conversa de golpe? Bolsonaro como presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as forças armadas e não quis, como é que é golpe? Falácia! Agora preste atenção isso aqui, gente, no dizer dos ministros Fux, Barroso e Gilmar Mendes, governos Lula e Dilma, governos de ladrões, corruptos e um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, eles disseram isso, foram devolvidos da roubadeira desses governos 25 bi, Lula foi condenado em três instâncias sem nenhum voto a favor, na primeira, segunda e terceira, sabe como é que ele ficou livre? A canetada de um cabo eleitoral chamado ministro Fachin, com a conivência dos outros ministros, Lula, presidente, e Dilma, preside banco de países em desenvolvimento, isso é uma vergonha, Bolsonaro, ineligível, por quê? Roubou, matou, deu golpe? Não, pura safadeza política, e quem comandou isso? O ditador da toga Alexandre Moraes, e por que eu chamo ele de ditador? Porque eu provo, é ele que comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news, e por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, rasga o artigo 129, é ele que cerceia redes sociais e comete censura, rasga o artigo 5º, inciso 4, e artigo 220, inciso 2º, é ele que mantém pessoas inocentes presas até hoje, que estavam fazendo manifestação pacífica em frente ao QG do Exército, artigo 5º, inciso 16º, é ele que cerceia redes sociais de deputados e prende deputado, rasga o artigo 53, é ele que recebeu superpoderes dos outros ministros para comandar a eleição, ao arrepio da lei eleitoral, é ele que comandou a cassação de Delayal, uma cassação vergonhosa, imoral e ilegal, e é ele que comandou agora a inegibilidade de Bolsonaro, só tem uma coisa, Bolsonaro, quando você era presidente, você andava no meio do povo, você tem o aplauso do povo, você hoje não é mais presidente, mas você é livre, está aí, anda em avião, onde chega é aplaudido pela maioria, e Lula, andou escondido o tempo todo, hoje anda com aparato tremendo, não desafia Lula e Alexandre Moraes, vem para o meio do povo, vocês estão com a verdade? Vocês estão com a razão? O povo está com vocês? Vem para o meio do povo, vocês perderam a liberdade, a liberdade é a coisa mais cara que um ser humano tem, vocês não podem andar livres no meio do povo, porque o povo tem um senso crítico, um senso de justiça, e sabe que vocês cometeram erros graves, agora escute isso, da justiça dos homens, a gente pode escapar, você pode ser até injustiçado, mas da justiça de Deus, ninguém escapa, essa gente vai dar conta a Deus um dia, como diz Romanos 14, 12, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus, que vergonha, Deus tem a misericórdia do Brasil.